Glória a Deus! Amém? Que dia maravilhoso, hein? Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar continuidade então ao nosso estudo dessa série Construindo uma Família Saudável E o nosso tema de hoje Amor e Respeito Queria que você, esposa, você, marido, você, homem, você, mulher Estivesse atento a isso, não só os casados Mas você, solteiro Porque essa é a hora de aprender Qual o padrão que o Senhor estabeleceu para a mulher E qual o padrão que o Senhor estabeleceu Para você, homem Para que ao chegar lá na frente Você possa ser aquilo que o Senhor Estabeleceu você para ser Queria que você abrisse a sua Bíblia Não fui eu que fiz isso, não, gente Estou avisando Isso aí, para mim, foi novo Abra a sua Bíblia em Efésios Efésios, capítulo 5 Eu vou ler do versículo 22 ao 33 Esse vai ser o nosso texto Fundamental para tudo que nós vamos estar falando hoje Aqui Antes de entrar nesse texto Existe algo que está acontecendo no nosso meio Que você não pode perder Eu comentei lá atrás hoje com os homens Na reunião dos homens Em que Há três anos, mais ou menos, atrás Nós trouxemos uma visão para os jovens Nessa congregação Uma visão de andar na contramão Fundamentada em Romanos 12 De que nós devemos andar na contramão do mundo Isso é Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação da mente Trazendo aos jovens O fato de que eles não podem viver conforme o mundo Mas que a vida deles Em todas as áreas Deve ter a forma do que está estabelecido Na palavra do Senhor Mas nós cometemos um erro Porque nós trouxemos isso aos jovens E não trouxemos isso Aos adultos Aos pais Aos mães Aos líderes Aqueles que devem ser a referência deles Eles precisam para viver Na forma estabelecida por Deus E não a forma do mundo Olhar para mim Olhar para você E ver que em nós existe uma forma Diferente da forma do mundo Que nós não temos a forma Que é estabelecida nesse mundo E imposta por esse mundo Mas que a nossa forma de agir A nossa prática diária Está fundamentada na palavra de Deus É ela que traz a minha forma Que estabelece a minha forma Aleluia E como nós estamos Nos preparando Para retomar aquilo Que será trazido aos jovens Provavelmente em outubro Esse tem sido o meu álbum Que eu tenho colocado em oração Já vamos estar trazendo isso Para vocês O Senhor então começou A trabalhar algo No meio de nós Não foi pensado Foi algo que aconteceu Direção ao Senhor E começou então A trazer o que? Essa forma De Deus O não se conformar Com o mundo Mas viver a forma Que o Senhor tem Ele começou a trabalhar em nós Adultos Pais Mães Não só através Dessa série Mas através Do trabalho Com mulheres Que começou hoje aqui Mulher plena Aleluia E o trabalho Que começou com os homens Lá atrás Homem íntegro E vimos que na verdade Integridade E plenitude É a mesma coisa É o mesmo sentido Nós precisamos que Vê essa forma Estabelecida em nós Primeiro Adultos E Efésios capítulo 5 Vai trazer Uma forma Específica Algo específico Que o Senhor Trouxe para a mulher E algo específico Que o Senhor Trouxe para o homem Porque o Senhor Não trata O nosso Deus Não trata Homem Igual a mulher E nem mulher Igual a homem Ele trata Homem como homem E mulher Como mulher E ele mostra isso Na palavra Nós vemos que ele tem Coisas específicas Que ele requer Do homem E coisas específicas Que ele requer Da mulher E se ser íntegro E se ser pleno É estar em rentidão E a rentidão É estabelecida Pela palavra Esse caminho É o caminho reto Então aqui Vai dizer Quem tem que ser Você homem E quem tem que ser Você e como tem que ser Você mulher Efésios capítulo 5 A partir do versículo 22 Diz assim Primeiramente A você mulher Que está aqui As mulheres Sejam submissas Ao seu próprio Marido Como ao Senhor Porque o marido É o cabeça Da mulher Como também Cristo É o cabeça Da igreja Sendo este mesmo O salvador Do corpo Como porém A igreja Está sujeita A Cristo Assim também As mulheres Sejam em tudo Submissas A seu marido Em outras versões Fala respeito Diz mulheres Respeitem Os seus maridos Como se deve Respeitar Ao Senhor O padrão De respeito Que uma mulher Deve ter Para o seu marido É o mesmo padrão Que a igreja Tem que ter De respeito Ao Senhor Aleluia Nunca esqueça isso Porque esse é o padrão Que o Senhor Traz Para você Mulher Então quando você For falar Com o seu marido Pense uma coisa Você falaria Assim com o Senhor Aleluia O padrão O padrão Da palavra É Como Ao Senhor Se o que você Vai fazer Se aquilo que você Vai fazer Com o seu marido Primeiro se pergunte Eu faria isso Ao Senhor Se você Não faria isso Ao Senhor Não faça Ao seu marido Porque diz aqui Como Ao Senhor E aí Vem aos maridos E diz E você marido Está lá no versículo 25 Amai Amai Vossa mulher Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou Por ela Para que a santificasse Tendo-a Purificado Por meio Da lavagem De água Pela palavra Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mágoa Nem ruga Nem coisa semelhante Porém santa E sem defeito Assim também Os maridos Devem amar A sua mulher Como o próprio corpo Quem ama a esposa A si mesmo Se ama Porque ninguém Jamais odiou A própria carne Antes A alimenta E dela cuida Como também Cristo O faz Com a igreja Porque somos Membros Do seu corpo Eis porque Deixará o homem Seu pai E sua mãe Se unirá A sua mulher E se tornarão Os dois Uma Sua carne Grande é este Mistério Mas eu me refiro A Cristo A igreja Não obstante Vós Cada um De per si Também Ame A própria Esposa Como a si mesmo E a esposa Respeite Ao marido Então o texto Aqui traz Dois padrões Diferentes Primeiro O padrão Que ele traz A mulher Ele diz Mulheres Respeitem O seu marido Como você Deve respeitar Ao senhor E ao homem Ele diz Homem Ame a sua Esposa Como? Da mesma Forma Que Cristo Amou A igreja O padrão O padrão É o senhor Nos dois lados Sabe? Sabe como você Marido Deve amar A sua esposa Ao ponto De entregar Tudo A própria Vida A própria Existência Então Então não Então não me Venha Com papo Já fiz Demais Não fez Você morreu Se não Morreu Você não Fez tudo O que deveria Fazer Pela sua Esposa Mas eu estou Sufocado Morreu Então você Não fez Tudo O que deveria Esse é o padrão Da palavra De Deus A ponto De entregar Você marido Entregar A própria Vida Isso é muito Sério Gente Porque é o padrão Da palavra De Deus Ser íntegro Você homem Ser íntegro É viver Esse padrão De amar A mulher Como Cristo Amou a igreja Você mulher Ser plena É respeitar O seu marido Da mesma forma De você Como você Respeita Ou deveria Respeitar Ao Senhor Você percebe Que o Senhor Coloca aqui Nesse texto O seu marido O homem Na posição Do sacerdote Do sumo sacerdote Cristo O sumo sacerdote Como a ele Ele foi estabelecido Como cabeça No seu lar Ele foi estabelecido Como sacerdote Quando você olhar Para ele Veja O sacerdócio E você E você O homem Assuma O sacerdócio Na sua casa Precisamos Viver Uma restauração Do sacerdócio Gente Porque o sacerdócio Tem sido destruído Profanado Deformado 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 Pela história Deformado Pela mídia Deformado Pelo mundo Que tenta Igualar E a palavra E a forma De Deus Não é que os dois São iguais Mas o que a palavra De Deus Determina É homem É homem Mulher É mulher Tratamento Diferente E necessidades Diferentes Tanto que ele diz Que o homem Deve ser Respeitado E a mulher Deve ser Amada Por que que ele não Falou a mesma coisa? Por que que ele não Falou a mulher Ame o seu marido E falou pro marido Marido ame a sua mulher Ou por que que ele não Falou a mulher Respeite o seu marido E marido Respeite a sua mulher Os dois Precisam de amor E respeito Concorda? Todo mundo concorda Mas por que que pro homem Ele fala a mulher Respeite E pra Pra mulher Ele fala Respeite ao homem E pro homem Ele fala Ame a sua mulher Porque ele sabe Que nós somos Diferentes E as nossas Necessidades Prioritárias São diferentes Enquanto que a Prioridade na mulher É o amor Ela quer respeito Sim Mas ela necessita Muito mais do amor Do que do respeito E o homem Necessita muito mais De respeito Do que de amor Ficou confuso? Pode explicar Traição Homem Se você descobre Que a sua mulher Te traiu Sabe o que você Pensa? Ela me desonrou Ela me desrespeitou Qualquer homem Aqui vai ter Esse sentimento De falta De respeito Ela não teve Respeito Pela minha pessoa Ela me envergonhou É o que o homem Vai trazer E sentir No coração dele Agora se uma mulher For traída Sabe o que ela vai pensar? Ele não me ama A primeira coisa Que vem ao coração Dela É isso Ele não me ama É falta de amor Passa pra mim Por favor Muito ou pouco O gelo Tem o que eu quis dizer aqui Com isso Homem e mulher Os dois necessitam De amor e respeito Os dois Só que o copo Do homem Imagina um copo Eu e minha esposa Por exemplo Quando eu vou Num restaurante com ela Que vão servir uma bebida Eu gosto da bebida Com muito gelo Pode encher Às vezes o Gabriel Abre mão do gelo Bota o gelo Dentro do meu copo Enche o copo de gelo E agora pode derramar aí O suco Que eu preciso Mais de gelo Num copo Do que o suco Já a Ana Palma Já o Gabriel Eles querem Menos gelo Se possível Quase nenhum E mais bebida Precisamos das duas coisas Mas um precisa Mais de uma coisa Do que outra Assim é homem e mulher Homem precisa Muito mais De respeito Do que de amor Mas precisa também De amor Já a mulher Já a mulher Já a mulher Precisa muito mais De amor Do que respeito Mas isso não tira A necessidade Da mulher Também ser Respeitada Mas eu estou falando Da necessidade Prioritária Na vida deles Para que você possa Entender Que ele possa Tito 2 de 3 a 5 Até para confirmar O que você está falando Leva-me Tito 2 de 3 a 5 Diz assim As mulheres idosas Semelhantemente Que sejam sérias No seu viver Como comé As santas Não caluniadoras Não dadas A muito vinho Mestras no bem Para que ensinem As mulheres novas A serem prudentes A amarem Seus maridos A amarem Seus filhos A serem moderadas Cástas Boas donas de casa Sujeitas A seus maridos A fim de que A palavra de Deus Não seja blasfemada Não significa Que a mulher Não vai amar o homem Mas as duas coisas Caminam Só que a necessidade Maior no homem É o respeito E na mulher O amor E para que você Entenda gente Que O que eu estou Querendo mostrar Inicialmente Você é que Existem diferenças E por existir Diferenças Que o Senhor Fala Uma coisa O homem Ele requer Do homem E outra coisa Ele requer Da mulher Porque homens E mulheres São diferentes Possuem cabeça Diferente Pensam diferente Falam diferente São totalmente diferentes E eu trouxe um vídeo Para você compreender Um pouco Da diferença Que existe Entre homem E mulher Para a gente Poder seguir A bolinha É a mulher E o quadrado É o homem A mulher Chegando em casa E a mulher Que a pessoa É o homem De lol Amém. 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 Somos diferentes, entendemos isso, né gente? Por isso que as necessidades e que a palavra do Senhor traz para nós aqui em Efésios é que os dois possuem necessidades diferentes. A maravilhosa arte de suprir, precisamos suprir então a necessidade de cada um. E é isso que eu quero ver com vocês a partir daqui. O que ele precisa? Precisamos entender a necessidade de cada um. Primeira coisa que o homem precisa, ser respeitado. Já falamos aqui que o respeito é o básico da prioridade de um homem. O homem precisa ser respeitado, se sentir respeitado. Se você quer que a sua vida e a sua família, a sua casa, vive plenitude, vive uma família, um núcleo saudável, você precisa se posicionar dessa forma. O seu marido, o homem, o sacerdote, o cabeça do lar, precisa ser respeitado. Interessante que quando a gente fala de amor, é fácil a gente entender o amor incondicional. Porque a gente vê muita pregação sobre isso, o amor de Cristo, o amor incondicional. Você não precisa fazer nada em troca para amar. Só que poucas pessoas falam do respeito incondicional. E assim como o amor deve ser incondicional, o respeito também deve ser incondicional. O que isso quer dizer? Independente do que ele está fazendo, você tem que respeitar ele. Porque, gente, olha só. Uma coisa é você não concordar. Uma coisa é você pensar diferente. Outra coisa é você não respeitar. E o que a palavra de Deus estabelece aqui é respeite o seu marido. Você pode pensar diferente dele. Mas você deve respeitar a posição que ele tem de sacerdote de cabeça do lar na sua casa. Então, o homem precisa, primeiro, ser respeitado. Ele precisa se sentir respeitado. Segundo, ele precisa se sentir necessário. Ele precisa sentir que ele é necessário na casa dele para você, que você precisa dele. E ele precisa ser satisfeito. Isso eu falo depois. Um por um aqui. O que é ser respeitado? Ele precisa ser respeitado. Interessante que a mulher, gente, a mulher, ela é multitarefa. Foi falado isso hoje aqui, né? A mulher, ela é multitarefa. A mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Cozinha, cuida do filho. Ao mesmo tempo, está pegando uma outra coisa lá, está atendendo o telefone. E ela faz tudo ao mesmo tempo. E isso tem explicação científica por causa disso tudo. Por que ela funciona assim? E por ela ser multitarefa, por ela conseguir pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, é por isso, até, essa é a explicação do porquê a mulher fala muito. A mulher fala, gente. A mulher fala mais que o homem, sabe disso, né? Não. Por quê? Porque a mulher consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Ela está com um assunto, mas ela está pensando em dois outros assuntos. No meio daquilo. Então, ela acaba daqui a pouco. E aquela festa, e aquele negócio. E fulano veio aqui, e ela não para. Então, é... Por quê? Porque ela consegue pensar muita coisa ao mesmo tempo. Por isso, ela é multitarefa. Ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E tem aquela coisa da natureza da mulher, né? A natureza da mãe, né? Aquela coisa materna, natureza materna. E o problema que tem nisso é que, muitas vezes, ela começa a tratar o seu marido como se filho fosse. Ela coloca a forma dela de falar com o marido, muitas vezes, como se estivesse falando com o filho. E sabe como que o homem entende isso? Falta de respeito. Ela não está me respeitando. Uma forma é a forma que você fala com o filho. Outra coisa é a forma que fala com o marido. Porque o marido é o cabeça. O marido é sacerdote. Então, você tem que saber como você está falando. Se a sua forma de falar com ele, de se dirigir a ele, se tem sido uma forma desrespeitosa ou não. Ou se vai ser entendida. Às vezes, você até pensa que não está sendo desrespeitosa. Mas a forma que vai ser entendida. Como ele vai receber isso que eu vou falar? Para que nós possamos estar atentos à necessidade de cada um deles. Então, quando a mulher repreende o marido, a esposa está apenas tentando ajudar. A verdade é essa. Ela está querendo ajudar a corrigir as coisas, visando mantê-las no lugar certo. Contudo, quando o homem começa a sentir que aquilo que a esposa está dizendo reduz a um filho sendo repreendido, então, pode haver problema. Ele entenderá como? Eu não te respeito. Amor e respeito não são a mesma coisa. Concorda, gente? Amor é uma coisa, respeito é outra. Eu posso amar alguém, mas não respeitar. Eu posso respeitar alguém, mas não amar. São duas coisas distintas, tá? Ele precisa ser necessário. Mas entenda que ele não é multitarefa, gente. Por quê? Homem pensa uma coisa de cada vez. Homem não pensa mil coisas ao mesmo tempo, igual a mulher. Então, se você quer uma resposta boa do teu marido, não passe para ele uma lista de tarefas para fazer tudo junto. Faça uma coisa de cada vez. Faça uma coisa de cada vez. Sabe o que é a gente? Gente, olha só. Às vezes a gente escreve até. A Ana Paula sabe que eu não vou lembrar tudo que ela pediu. Ela fala, escreve Alexandre, escreve. Aí eu vou escrever e mesmo assim eu esqueço de alguma coisa. Até escrevendo. A gente não consegue. A gente trabalha em formato de caixinha. A gente abre a caixinha e faz aquilo. Aí fecha aquela caixinha. Aí depois abre outra caixinha e completa aquela missão. E depois fecha a caixinha. A nossa forma de raciocinar e de pensar é diferente da forma de raciocinar da mulher e de pensar da mulher. Então, lembre-se que o homem não pensa e faz muitas coisas ao mesmo tempo. Que ele... Como é que é? Deixa eu abrir a caixinha aqui. E olha outra coisa importante aqui, gente. Não queira que ele faça do teu jeito. Porque muitas vezes você quer que você faça... Você pede, mas quer que ele faça do jeito dele. Só que ele não pensa como você. O jeito dele de funcionar as coisas quando ele vai raciocinar é diferente da sua. Então ele vai fazer do jeito dele. Aí o que acontece? Se você não gosta e reclama, critica ele por causa do jeito dele. Ele vai entender como... Falta de respeito. O que que ele vai fazer? Vai fazer mais. Ou então aquela frase que todo homem já falou. Quer ver? Por que não faz então você? Vai lá e faz você então. Quantos homens já falei? Eu. Gostou que ela possa a vez faz você. Então, gente, pensamos diferente. Eu gosto de dar um exemplo aqui sobre isso aqui. Da questão da mulher que pede o marido para fazer compra. Ele vai fazer compra. Aí ela lembra, ó. Lembra de pasta de dente. Porque, pô, está faltando pasta de dente aqui em casa. Aí o homem vai lá e quando o homem chega no corredor da pasta de dente... Caraca, levou uma pasta de dente para as crianças. Aí o cara olha aquela pasta de dente lá azul com brilho, né? Galáctica, Star Wars, Space Tower, Dead... Cheio de brilho que explode na boca, né? Explosivos na boca. Quando você for escovar o dente, ele pega aquilo e leva. Pensando assim, caraca, as crianças vão ficar maravilhadas com isso aqui. E leva. Só que ele não pensa. A mulher vai pensar de outro jeito. Essa pasta vai cair na camisa da escola, amigo. Não vai ter quem tire esse azul brilhante daquela camisa. Então, para ela, aquilo ali é uma coisa terrível. Agora, ela tem que saber... A mulher sabe edificar a sua casa, gente. Ela tem que saber a forma que ela vai manter o homem se sentindo necessário. Se sentindo respeitado. Ele precisa se sentir respeitado para continuar produzindo. Olha, gente. Deixa atenção, mulher. Beleza. Sabedoria. Edifica a casa. Se ele vier e você souber falar com ele. Nossa, que maravilha. A ideia foi boa. Tem um probleminha aqui. Então, fala com o jeito. Tem um probleminha aqui que isso aqui vai manchar a camisa. Mas foi bom demais. Eu posso uma vez comprar aquela branquinha mesmo. Aquela simples. Mas, olha, gostei muito do que você fez. Mais tarde... Mais tarde a gente tem algo especial. O cara vai virar no outro dia e vai falar... O cara vai chegar no outro dia e vai falar... Não tem mais compra para fazer, não? Pode pedir. Mais compra. Por quê? Porque você respeitou, ele se sentiu necessário e foi satisfeito. O cara vai querer fazer compra todo dia. Tá rindo aí, barulho? Quando você pedir para seu marido fazer algo... Ou ele fizer por conta própria... Mas não como você queria... Respeite o esforço dele. Por mais ineficiente que tenha sido. E lhe dê uma promessa de recompensa, gente. Conduza-o com amor a fazer do jeito certo. Afinal, a mulher sabe que fica a sua casa. Se você quiser bom êxito, nunca peça muitas coisas ao mesmo tempo. Solicite por etapas, porque é assim que o homem funciona. Amém? Olha só, gente. Mulher sábia. Olha aqui. O cara parou, tô barrigudo, careca, velho. O cara tá precisando de um elogio. Aí a mulher, poxa, você tá enxergando bem. Mulher sábia. Mulher sábia lá. Sua visão tá ótima, meu amor. Deu um elogio, trouxe um elogio. Olha o passado. Ele precisa ser satisfeito. Então, a primeira coisa. A coisa mais importante para o homem. Guarda, mulher, sério agora. Ele precisa ser respeitado. É o padrão principal que trouxe aqui em Efésios. Respeito, sabendo ele é sacerdote, ele é cabeça do lar. Depois, ele precisa se sentir necessário em casa. Não sufoque o seu marido. Não faça tudo e ache que você é aquela que resolve todos os problemas e ele não resolve nada. Ele precisa se sentir necessário na sua casa. Ele precisa se sentir que você depende dele. Que você precisa dele. Porque isso foi injetado no homem. No DNA dele. Aquele que supre. O supridor está em nós, gente. A necessidade de ser o supridor. De ser aquele que realiza. Não só suprir o cara que tá trabalhando, não. Mas tá realizando as coisas, as tarefas. E satisfazendo a mulher naquilo que ele tá fazendo. De ele pensar assim, pô, ela precisa de mim. Ele precisa disso, gente. Porque foi injetado isso nele. Ele é o cara que vai chegar no cavalo. Vai ver ela presa lá em cima da torre. Vai escalar a torre. Vai tirar ela. Botar no cavalo. Ele é o cara. E você precisa fazer com que ele entenda que ele é isso. Ele é esse cara. Tá vendo como é que o mundo deforma? Sabe como é que tá a história lá fora hoje, gente? Sabe como é que tá a história lá fora hoje? A mulher desce da torre escalando. Corre atrás dos caras montados no cavalo. Fala o cavalo. Derruba ele do cavalo. E traça ele. E traça ele. O cara perdeu totalmente o sentido em ser. Ele fica perdido. Quem sou eu? E aí sabe o que acontece? O cara se vê perdido. Aí o que acontece aí fora? Tá virando uma princesa. Não tem mais lugar de ser o príncipe. O cara. E ele vira o quê? Princesa. É o que tá acontecendo. Fica lá. Sobe na... Agora subiu ele na torre. Fica lá. E ele vira. Ele precisa ser satisfeito. Ele precisa ser satisfeito. Ele precisa ser satisfeito. O que que é o ser satisfeito? É o sexo, gente. O homem precisa disso. Você, mulher, entenda uma coisa que eu acho fundamental na relação marido e mulher, né? Sexo. É o seguinte. Ser apenas uma parceira sexual não é o suficiente. Eu acho que muita mulher aqui não sabia disso. Sabia que o homem não quer só uma parceira sexual? Ele quer isso aqui, ó. Ele precisa que você seja uma parceira sexual voluntária. Segura essa aqui. Uma coisa é o cara ter que toda vez ir atrás de você, esposa. Pra ser satisfeito. E outra coisa é ele ver que você deseja satisfazer. Outra coisa é ele ver que você quer. Que você quer realizado. Que você deseja viver isso também com ele. Porque o homem, quando não capta isso na mulher, quando parece que só ele quer. E ela não está sendo uma voluntária. Não está sendo alguém que também deseja aquilo que ele realiza. Ele não se sente um homem. Não se sente realizado. Não se sente necessário. Se sente o quê? Desrespeitado como homem. Porque tá no DNA dele ser homem. Com satisfação sexual, o homem se sente respeitado. Necessário. E afirma a sua masculinidade. Isso intensifica a motivação dele para protegê-la. Para cuidar de você. Amá-la. E prover. E lembre-se. Homem é visual, Jorge. Homem é visual. E a visão do homem é diferente da visão da mulher. Mais um ponto pra você ver como é diferente. A forma que o homem vê e a forma que a mulher vê. O homem, a visão dele é global. Ele tem uma visão geral assim de tudo. A mulher, a visão dela é detalhista. Ela pega detalhes. E isso gera uma série de consequências de diferença. Entre o homem e entre a mulher. Por que a mulher encontra as coisas muito mais fáceis do que os homens? Porque o cara abre de lá dele e passa aquela visão geral. A mulher, a visão dela é detalhes. Específico em cada cano. Você vê como as diferenças são marcantes. Por isso que a gente já falou isso aqui. Você tá perdido num caminho. Precisa encontrar um caminho mais rápido pra chegar na missão Bereshit. Que é tão difícil. Para no caminho. Mas não pergunta pra uma mulher não, gente. Pergunta pra um homem. Enquanto um cara... Amigo, como é que eu faço pra chegar na missão Bereshit? Que ele vai falar... Amigo, olha só. Pega aqui, segunda direita. Você vai ver lá. Bosta de pelotinha bem em frente. Você vai perguntar pra mulher. Ela vai falar... Olha só. Vamos ver aqui. Tá vendo aquele IP cheio de florzinha amarela? Uma coisa linda. Quando chegar naquele IP ali, você vai até perceber que lá no IP tem uma casinha colonial. Linda, gente. Como é que é aquela casa linda? Aquela casa linda. Uma casa branquinha, pintada assim. Você passa. Aí você vira à direita. Aí você vai ver que o homem virou à direita. Tá bem asfaltadinho, novo. Aquele asfalto pretinho. Bonitinho, né? Tá tudo gramadinho. Uma calçada bem feita. Ela vai começar a dar detalhes. Aí você chega lá e pergunta pra alguém. Ela tá tão preocupada. Ela dá uns detalhes. O homem já é mais objetivo nessa questão. Então, a forma do homem ver é diferente da mulher. Homem é muito visual. Então, você, mulher, você quer satisfazer... É o terceiro ponto do homem aqui. É a satisfação dele. Então, você tem que trabalhar o visual dele. Você quer tirar... O cara pode ser Alessandro... Flamengo... E aquele time... Não é aquele time mesmo que tá sem uma divisão? Vasco! Vasco, esse. Aí... Ele pode estar ali sentado na televisão. Tá lá, o paquetá tá entrando e tal. Aí, se a... Se a Kézia passou, Naquela... Naquela roupite. Na frente dele. Acabou o jogo. Acabou o jogo pra ele. Porque o homem... É a única coisa que vai tirar a visão dele daquilo. É a única coisa que vai tirar a visão dele. Homem é visual. Homem é visual. Homem é visual. Amém, Alessandro? Fala no homem se é visual, Alessandro. Então, gente, olha só. Para pra pensar nisso, gente. Vocês precisam atender essas três necessidades do homem. Mulher, escuta. Isso fortalece. Isso fortifica o teu casamento. Qualquer homem pode... Poderia falar isso aqui, gente. Qualquer homem. Não. Se o homem tá sendo satisfeito, A forma que ele faz as coisas é muito mais valorosa, Com muito mais vontade. Você aplica isso na sua vida, Que você vai ver. Tá bom? Então, mulher... Tem gente que não é dessa data, não, né? Vocês não conhecem. Você conhece? Você conhece? Mulher, você não é vovó Mafalda! Pelo amor de Deus! Qual o homem que vai... Ele vai continuar vindo trezentos. Pode ser o jogo do Vasco com o América na segunda divisão, Que ele vai querer ver o jogo. Melhor ficar ver isso aqui. Robertinho vai vir pegado e pôr lá fora. Amém, gente? Faça. O que ela precisa? Agora eu vou pro João. A primeira coisa... A primeira coisa a palavra já diz. Que é ser amada. A mulher precisa ser amada. E ser amada não é isso que o homem pensou, não. Ser amada é afeição. É carinho. É atenção. Mulher precisa ser amada. Precisa de comunicação aberta e honesta. Porque não é só falar. É comunicação aberta e honesta. E precisa de comprometimento familiar. Mulher precisa disso. Vamos ver um por um? Ser amada... Olha, antes de... Para você entender isso aqui. Sabe por que a mulher precisa dessas três coisas? Está no DNA dela também. Lá na criação. As necessidades da mulher estão relacionadas à sua origem. Pode sair dessa imagem. Por quê? Da onde a mulher foi tirada? Da... Costela. A costela fica perto do coração, não fica? Aqui está a necessidade de ser amada. A necessidade de afeição. A costela está do lado. Não está aqui na frente. Está do lado. Aqui está a necessidade de ser ouvida. Comunicação. E debaixo do braço. A costela fica debaixo do braço. Necessidade de ser protegida. De se sentir segura. Comprometimento familiar. Então, quando eu falo comprometimento familiar, ver o homem comprometido com os filhos, com as coisas da casa, é porque o comprometimento familiar, quando a mulher vê um homem comprometido com a educação dos filhos, com o cuidado dos filhos, com o bom funcionamento da casa, ela sente o quê? Segurança. Ela se sente uma mulher segura. Porque o homem está presente ali, cumprindo o papel no centro, no núcleo da família ali. Então, ela precisa ser amada. E veja, gente, que o verbo aqui, tanto para amor como para respeito, é imperativo. Ame! Respeite! Estão no imperativo, ou seja, constitui uma ordenança e não uma sugestão. Ele não está dizendo aqui, ó, se você quiser, ama a sua esposa. Ele não está falando, ame! É imperativo. Você tem que amar. Quando aposta um palmo, orienta os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja, significa que esse amor deve ser incondicional, como é o amor de Cristo por nós. É necessário observar qual a linguagem de amor da sua esposa para que o marido possa demonstrar com precisão o seu amor por ela. Na semana passada, nós falamos sobre linguagem de amor. Mais importante do que a mulher conhecer a linguagem, é o homem. Porque essa é a coisa prioritária na vida da mulher, é se sentir amada. Então, nós homens precisamos conhecer a linguagem de amor da nossa esposa. É toque físico? É presente? O que que é? Tempo de qualidade? Na verdade, precisamos saber qual a linguagem de amor da nossa esposa para realizarmos ela, ame? Precisa de comunicação. Na comunicação tem duas coisas que a gente precisa entender. O homem e a mulher precisam entender. Primeira coisa que a forma da mulher se comunicar com outra mulher é um. Ela tem que entender isso. Porque quando ela está falando com uma mulher, ela está falando com alguém que tem a mesma cabeça dela. Então, uma mulher com outra mulher... Ela vai pensando um monte, a outra pensando um monte. E uma vai alimentando a outra ali. E as duas vão ficar atentas na conversa e vão saborear. Por que que você acha que nós terminamos seis horas em ponto e as mulheres terminaram? Porque elas ficam ali. É conectada total. Agora, o homem não, gente. O homem não é assim. O homem não é assim. Então, a forma que você, mulher, também... Primeiro eu vou falar do homem porque eu estou falando do homem, né? Então, homem, primeiro nós precisamos aprender que a mulher precisa de comunicação. Aperta, honesta. E essa comunicação, embora seja um grande esforço para nós homens, nós temos que fazer. E o que é? É voltar a face para ela e dar atenção a ela. Ela precisa ver que você está olhando dentro dos olhos dela. Não adianta querer ela falar e você está... Vai falando aí, amor. Vai falando... Não. Ela não quer isso. Quantas vezes você, homem, já falou... Eu estou ouvindo com ouvido. Mas ela não quer. Para ela, você não ouve com ouvido. Você ouve com ouvido, com os olhos e com o teu corpo inteiro. Você tem que voltar o teu corpo todo para ela. Então, aprenda a fazer isso. A mulher precisa dessa comunicação, olho no olho. Na cola, várias vezes, você fala para mim. Olha para mim, Alexandre. Olha para mim, Alexandre. Foque em mim. Ela fala isso. Agora, a mulher, pelo outro lado, a gente tem que ter um equilíbrio em todas as coisas. Se você entende que o homem... O homem, por ter essa visão espacial, ele se distrande rápido. Ele sai do foco rápido. Ele perde a atenção rápido. Você, mulher, consegue ficar atento ali muito tempo. O homem, não. Ele vai sentar e vai até se esforçar. Ele vai voltar para você. Só que se você tiver na sua cabeça, que você está falando com uma mulher, com a sua amiga, e você ficar ali, blum, 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 blum. Daqui a pouco, ele já não está se aguentando mais. Ele está tentando cumprir o que a gente falou aqui. Mas ele está. Aí, daqui a pouco, ele está sem a televisão ali, né? Aí, ele já está assim, olhando. Mas está com medo, porque ela vai reclamar que não está olhando para ela. E ele está ali, mas... Rapaz, todo mundo já passou por isso? Não é nada novo aqui, amém? Amém? Então, mulher, também entenda isso. Seja mais... Tente ser mais objetiva entendendo que você está falando com um homem. Então, você tem que ser mais objetiva. Pegue, fala, entrega a mensagem, dá um beijinho, que aí você vai ter a mensagem correspondida. Dá um beijinho e acabou. É diferente quando nós falamos quando a mulher fala com uma mulher e quando a mulher fala com um homem. Então, quando a esposa fala com o seu marido, algo que a incomoda, isso é para o homem entender. Quando a mulher te procura, gente, para falar com você, ela não quer que você traga a solução para ela normalmente, não. Ela não está precisando de uma solução. Por mais que ela diga que precisa. Ela quer ser ouvida. Ela quer falar e ser ouvida. Então, seja ouvido. Para, dá atenção, olha. E depois que ela falar tudo, ela vai até esquecer que ela precisava de um conselho teu. Assine pra mim. Assine pra mim. Ela precisa simplesmente ser ouvida. Agora, homem é diferente. Homem, quando procura outro, ele não quer ser ouvido. Ele quer que o cara ajude ele numa solução. Então, quando você estiver falando homem com homem, é assim. Pô, tenta ajudar, dá um conselho, mostra. Mulher, não. Deixa ela falar. Pô, mãe, é mesmo. Apenas ser ouvido. Porque como é? Amém? Pula pra mim. Ela precisa de comprometimento. Que ela vai se sentir segura. Isso é o quê? O compromisso do homem com a família. Com o filho. Ajudando o filho na tarefa. Ela vendo que você tá indo levar o filho na escola. Buscar o filho na escola. Levando o filho no médico. Você envolvido com o filho, com as coisas da casa. Resolvendo as coisas da casa. Quando ela olhar, ela vai ver que você está no controle. E aí, ela vai se sentir segura. Mulher tem necessidade de sentir segurança. Isso está nela. Então, a mulher precisa de um marido que demonstre que se importa com a família. Buscando ser íntegro e responsável como marido e pai. Demonstrando, assim, que valoriza seu casamento e sua família. O marido, pai, necessita participar ativamente da educação dos filhos. E não ser um mero espectador. Não ser um mero supridor. Não apenas com a preocupação. Homem, para com essa coisa que você vai só suprir. Vai, trabalha, traz dinheiro, acabou, vai dormir. Não é isso que ela quer. Você supre. Sim, tem essa coisa do suprir. Mas ela precisa de um comprometimento com a família. Uma relação com os filhos. Participar na educação dos filhos. O pai necessita construir um relacionamento de confiança com os filhos. É por causa dessa necessidade do comprometimento do homem com os filhos. Que nós, homens aqui, nós conversamos um pouco sobre isso lá atrás. E nós vamos assumir uma posição perante vocês, mulheres, hoje aqui. Amém? Nós vamos tomar a rédea da nossa casa. Vamos assumir a nossa posição de homem na nossa casa. De sacerdote na nossa casa. Que é muito fácil virar para os nossos jovens e falar que eles têm que andar na contramão do mundo. Que eles têm que assumir o padrão de Deus. Mas nós temos que ser o primeiro a dar exemplo. Se a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes, temos que ser sacerdotes na nossa casa. Se a palavra de Deus diz que nós somos cabeça, temos que ser cabeça. Então, temos que tomar essa rédea. Essa direção. Ser aquele que vai trazer o quê? A instrução. Sentar com a família. Sentar no shabat com a família. Vamos ler aqui as escrituras. Vamos orar junto. Vamos assumir essa posição, dedicar tempo aos nossos filhos, à nossa esposa. Nós vamos nos comprometer com você, mulher, hoje aqui, declarando isso para você. Amém? Amém. E aí, o que que acontece, gente? Existem dois tipos de ciclo. Tem um ciclo egoísta e tem um ciclo... Que a gente vai ver depois. Vamos ver o egoísta primeiro. Qual é o ciclo egoísta? Se você, homem, não dá amor, não dá comunicação e não demonstra o comprometimento familiar, como é que ela vai reagir? Ela não vai te dar respeito. Ela não vai fazer com que você se sinta necessário. Ela vai mostrar que você é um desnecessário. E ela não vai te satisfazer. E aí, se ela faz isso, o quê? Como que o homem normalmente reage? Se ele não recebe? Se ele não tem o seu pote preenchido? Ele reage sem amor, sem comunicação, sem comprometimento. E fica aquele ciclo vicioso. Eu não demonstro amor e ela não demonstra respeito. Eu não demonstro amor e ela não demonstra respeito. Destrói a família. Família destruída. Fora do padrão de Deus. Agora, como eu devo agir, gente? Primeiro, entendendo que o amor, que tudo isso que está elencado aqui, esses três tópicos, mas principalmente o amor, o homem deve cumprir incondicionalmente. Independente do que ela faça, eu tenho que amá-la. Porque amor não é sentimento que brota, é decisão. Mas ela não está me satisfazendo, ela não está me respeitando. Mas você tem que amar. Mas ela não me respeita, ame! Mas ela não me respeita, ame! Porque se você fizer isso, a palavra de Deus tem poder para quebrar o ciclo vicioso. E aí, trazer um ciclo agora o quê? De doação. Ela vai começar a perceber que você ama. Ela vai começar a perceber que você é comprometido com a família. Ela vai começar a perceber o que você faz e realiza ela. E aí, ela vai começar a se sentir constrangida. Algumas mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas ela vai sentir o constrangimento. E aí, ela vai começar a reagir. Isso aqui é um reagente. Então, se ele ama, se ele se comunica abertamente, honestamente, se ele se compromete com a família, ela vai começar a produzir o quê? Respeito, necessidade, fazer com que ele se sinta necessário e satisfação. E aí, você vai entrar num ciclo de doação e de bênção. Porque esse é o padrão de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Homem íntegro. Por que eu coloquei isso aqui? Estou encerrando. Porque nós nos reunimos lá atrás. E decidimos que o que nós precisamos viver é o padrão que está na palavra de Deus. O mais difícil que eu possa imaginar que seja. Que eu só posso requerer do meu filho ser o padrão da palavra, diferente do mundo, se eu viver isso primeiramente na minha vida. Tem alguém na olhinha lá atrás? Está tendo aula lá atrás ainda? Ou está todo mundo aqui? Não, lá atrás. Chama alguém lá para mim. Chama todo mundo para cá, por favor. Quando nós trouxermos aqui para vocês, gente, em outubro, esse mesmo padrão que vai ser trabalhado nos jovens e adolescentes, que já está sendo trabalhado com as crianças e excelência. um ministério em excelência. Quando nós trouxermos isso aqui, nós vamos passar para todos. Os pais vão ficar cientes de tudo que vai ser colocado aqui. E nós estamos decididos que o nosso padrão, o nosso alvo é a integridade. É o padrão estabelecido na palavra. E é isso que nós queremos para os nossos filhos. Amém? Não o padrão que esse mundo tem imposto e colocado que é um padrão fora do que Deus tem. Eu queria que os homens estivessem aqui em cima, os maridos, sejam os que têm filhos ou não ainda. Eu falei uma coisa, eu compartilhei algo com eles. Eu compartilhei algo com eles lá atrás, né? Que nós estamos decididos a restaurar o sacerdócio na nossa casa. Amém? Fomos chamados para ser sacerdotes. Expliquei para eles também, conversei com eles que assumir a posição de sacerdote não é se tornar um ditador, não é se tornar um violento, não é querer impor nada. Mas assumir a posição que o Senhor estabeleceu, vai ser um processo fácil e rápido. Outros nem tanto. Mas é um processo que precisa ter início. Nós não podemos aceitar a coisa do jeito que está. Uma bagunça dentro do lar, porque as funções não estão sendo exercidas da forma que o Senhor estabeleceu. Todo mundo já chegou, já veio lá de trás? Gente, isso tem que começar na nossa casa. Você sabia que a visão judaica da casa, a casa é como o templo? A mesa, por isso que a família senta a roda da mesa. Porque a mesa é como se fosse o altar. E esse é o respeito que eles têm quando eles estão ali sentados. O homem, o sacerdote, sentado na mesa como o altar. Vem todo mundo, irmão? Música O cara acha que? Eu vou tomar aquela qual é chamar ela? Que bom! Que bom! Que bom! São Antônio Lá pra cima Lá pra cima É que o Antônio Não gosta de ser Amém, todo mundo aí agora Amém O que eu quero falar pra vocês Então, gente, olha só Nós precisamos Ter o sacerdócio Restaurado Os homens foram estabelecidos Como cabeça na sua casa Como líderes na sua casa Então quando você Mulher olhar para o homem Tem que olhar como sacerdote Isso é o que está na palavra E os homens que aqui estão Tem que assumir um compromisso De exercer essa função De sacerdote Trazendo a instrução Trazendo a direção Do caminho do Senhor Conduzindo A sua casa Amém? Amém Não tem paz Às vezes o pai Às vezes o pai Está presente Às vezes a pessoa tem pai Mas o pai não é presente Não exerce a sua função Então entenda assim Sem pai Porque tem gente Que tem um pai físico Dentro de casa Mas não é um pai Entendeu? 71% dos adolescentes De adolescentes grávidas Não tem pais 63% de suicídios De jovens São de lares sem pais 85% de todas as crianças Que apresentam Desordem comportamental Vem de lares sem pais 80% de estupradores Com problemas de ira Vem de lares sem pais 71% de todos os casos De abandono escolar No ensino médio Vem de lares sem pais 85% de todos os jovens Em prisões Vem de lares sem pais Meninos e meninas Sem pai Tem duas vezes mais chances De abandonar os estudos Duas vezes mais chances De terminar na cadeia Quatro vezes mais chances De precisar de ajuda Para problemas emocionais E comportamentais Pesquisadores da Universidade De Colúmbia Descobriram que Crianças que vivem em lares Onde ambos Pai e mãe Estão presentes Mas que tem um relacionamento Pobre com o pai Tem 68% Mais chance De fumar Beber ou usar drogas Comparados com Outros adolescentes Que vivem em lares Com ambos Pai e mãe Por isso não basta Simplesmente existir Mas um pai Que se envolve Faz toda a diferença Dá um pause Para mim agora Pode deixar essa frase Deixa correr a frase Para agora Qualquer indivíduo Pode gerar um filho Mas se requer Um verdadeiro homem Para ser um bom pai Tudo isso aqui acontece Se o homem Não está na posição De sacerdote De cabeça Do lar E nós não queremos isso Para a nossa casa Nós não queremos isso Para os nossos filhos Pode deixar a gente Posso dizer que Confissão na lei Eu vi em primeira mão A dor profunda E devastação Que a falta do pai Traz para a vida De uma criança Nossas prisões Estão cheias De homens e mulheres Que viveram Inconsequentemente Após terem sido Abandonados pelos pais Feridos pelos homens Que mais deveriam amá-los Muitas destas crianças Agora saírem De mesmo padrão De responsabilidade Que seus pais seguiam Enquanto tantas mães Se sacrificam Para ajudar seus filhos A sobreviver Elas não devem Carregar o peso Sozinhas Agradecemos a Deus Por elas Mas as pesquisas Provam Que uma criança Também precisa Desesperadamente De um pai Não há como Negar este fato Como todos vocês Sabem este ano Minha família Sofreu a perda Trágica De nossa filha De nove anos Amy A morte dela Cantem corajosamente E façam o que for necessário Para se envolverem Na vida de seus filhos E mais do que apenas Estar lá E os sustentar Tem que andar com eles Através de suas vidas jovens E ser uma representação E ser uma representação visual Do personagem de Deus Nosso pai do céu Um pai deve amar seus filhos E procurar ganhar seus corações Ele deve protegê-los Discipliná-los E ensiná-los sobre Deus Tem que ser um exemplo Tem que ser um exemplo De como andar com integridade E tratar os outros Com respeito E deve convocar seus filhos Para serem homens E mulheres responsáveis Para que vivam suas vidas Pelo que é importante Na eternidade Alguns homens Vão ouvir isso E zombar Ou ignorar Mas eu digo a vocês Que como pai Você é responsável Perante Deus Pela posição de influência Que ele deu a você Você não pode dormir Na direção Só para acordar um dia E perceber Que seu trabalho E seus hobbies Não tem nenhum valor eterno Mas as almas Dos seus filhos têm Alguns homens Vão ouvir E concordar com isso Mas não vão colocar Em prática Em vez disso Vão viver Para si próprios E perder a oportunidade De deixar um legado divino Para a próxima geração Mas eu digo Existem alguns homens Que apesar dos erros Cometidos no passado Apesar do que os pais Não fizeram por eles Irão dar a força Dos braços E o resto dos dias Amando Deus Por tudo o que são E ensinando aos filhos A fazer o mesmo E sempre Quando for possível Amar e ser mentor De outros Que não tiveram paz Em suas vidas Mas que precisam Desesperadamente De ajuda E direção Nós convidamos Qualquer homem Cujo coração Esteja cheio De coragem A se unir A nós Nesta resolução Na minha casa Esta decisão Já foi tomada Não precisam Perguntar Quem vai guiar Minha família Porque pela graça De Deus Eu vou Não precisam Perguntar Quem vai ensinar Meu filho A seguir Cristo Porque eu vou Quem vai aceitar A responsabilidade De prover E proteger Minha família Eu vou Quem vai pedir A Deus Para quebrar A corrente De padrões Destrutivos Na história Da minha família Eu vou Quem vai orar Por nós E abençoar Meus filhos A seguirem Corajosamente O que Deus Os mandar fazer Eu sou O pai deles Eu vou Eu aceito Esta responsabilidade É meu privilégio Abraçar isso Eu quero O favor De Deus E sua bênção Em minha casa Qualquer homem Bom quer Onde estão vocês Homens corajosos Pais que temem O Senhor É hora de levantar E responder ao chamado Que Deus fez a vocês E dizer Eu vou Eu vou Eu vou Aleluia Amém Por isso que nós Viemos aqui Eu chamei todos eles Convidei todos eles Para trazer a vocês Essa posição Que nós estamos tomando Hoje aqui Que nós Vamos Amém Nós assumiremos Essa posição Que o Senhor Estabeleceu Na nossa vida Na nossa casa De conduzir A nossa casa Como sacerdotes E pais E maridos Que nós somos Amém Amém Vocês vão Eu vou Amém Glória a Deus